Comércio campinense começa a voltar à normalidade após fechamento por conta do coronavírus. Brincadeira em festa de aniversário termina em morte em Campina Grande. Justiceiros acusados de várias mortes são presos quando assistiam a patrulha da cidade. E ainda, animação e muito forró marcam o quarto momento junino. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre esta edição do Borborema Notícias falando sobre a reabertura de algumas lojas do centro e bairros de Campina Grande. O funcionamento dos estabelecimentos deve seguir algumas regras de segurança de acordo com o decreto municipal. Mas essa flexibilização do comércio está dividindo opiniões entre os campinenses. Hoje foi o primeiro dia da flexibilização do comércio de Campina Grande. A partir de agora, lojas com menos de 200 metros quadrados podem abrir as portas. Uma decisão que dividiu opiniões. É bom para a economia porque os comércios fechados não tem condições de a gente, principalmente para a gente que é autônomo, que vive de comércio. Então, assim, eu achei bom. Eu sei que está difícil, né? Está muito difícil para os comerciantes, para todo mundo, né? Mas eu acredito que deveria esperar mais. Nas lojas, o movimento ainda é fraco. E para que o estabelecimento continue aberto, é preciso tomar todas as medidas de segurança. Álcool em gel na entrada e acesso ao interior só usando máscaras. Só com máscara, álcool em gel, a medida com 1,6m a 2m também. Temos também, tanto no caixa como na entrada na loja também, a entrada só entra um. Tem que liberar para o empreendimento 20% do pessoal da entrada da loja. E a segurança total para os nossos clientes também. A gente precisa se adaptar, né? Porque são novos tempos. Eu acho que, aos poucos, a gente vai voltar ao que realmente era antes. Mas isso com calma, porque ainda a pandemia está por aí, né? E aí, então, a gente tem que ter muito cuidado. Para saber se as regras estão sendo seguidas, o PROCON Municipal vem fiscalizando. Na rua Marcial Pinheiro, no centro da cidade, algumas lojas que poderiam abrir hoje estavam fechadas. Outras, mesmo abertas, vão continuar com o serviço de delivery. Pelas ruas, muita gente usando máscaras, mas foi possível ver pessoas sem usar esse item essencial nessa época de pandemia. É, o comércio está reabrindo as portas, mas é bom lembrar que o coronavírus ainda não tem uma vacina, nem muito menos um remédio específico. Então, quem puder, fique em casa. Vindo ao centro, mantenha as recomendações de usar máscara e também lavar as mãos com álcool em gel. E a gente explica como fica o funcionamento dos estabelecimentos a partir de hoje. Confira. Rua Marcial Pinheiro e Adjacências, das 9 horas da manhã às 18 horas. Rua João Pessoa e Bairros, das 8 horas da manhã às 17 horas. Salões e barbearias poderão funcionar respeitando as normas sanitárias. Os shoppings da cidade têm permissão apenas para drive-thru. A parte interna não poderá funcionar. As igrejas só podem reabrir a partir de sábado, dia 20 de junho, com regras específicas, como distanciamento de 1,5m por pessoa ou núcleo familiar. E a medicina campinense amanheceu de luto. Morreu ontem no hospital de trauma aqui em Campina Grande o médico Ricardo Passos. Ele era coordenador de uma ala que cuida de pacientes da Covid-19 na UPA Dinamérica. Ricardo estava internado, havia vários dias, acometido de H1N1 e Covid-19. E também neste domingo morreu na capital do estado, onde estava internado em um hospital particular, o prefeito de Guarabira, no Brejo Paraibano, e ex-deputado estadual Zenóbio Toscano. Ele não resistiu a um acidente vascular cerebral sofrido no último sábado. Zenóbio estava afastado da prefeitura desde o dia 1º de junho de 2019 por causa de problemas de saúde. O corpo foi cremado ontem em João Pessoa. Veja no próximo bloco, fim de semana sangrento. Pedreiro de 42 anos é morto a tiros no bairro da Glória. E ainda, vigilante é morto na frente do filho no Alto Branco. E a gente volta falando sobre o final de semana violento aqui em Campina Grande. Só ontem foram registrados dois homicídios na cidade. Um deles foi de um vigilante assassinado no bairro do Alto Branco durante uma festa de aniversário. O vigilante Cláudio Silva Renovato, de 53 anos, se reuniu com a família na casa dele, nessa vila no bairro do Alto Branco, para comemorar o aniversário da filha mais velha, que neste domingo completou 23 anos. O que ele e os familiares não imaginavam é que a festa terminaria em uma verdadeira tragédia. E tudo aconteceu por um motivo banal. Estavam bebendo, teve uma discussão, uma brincadeira. Nisso, o acusado, meu esposo não gostou da brincadeira, chegou a dar esse muro na boca dele, quebrou um pedacinho do dente. Aí ele disse que ia se vingar, que não ia ficar por aquilo. E aí, umas horas depois, ele veio e faqueou meu esposo aqui dentro de casa. E o suspeito é sobrinho da esposa da vítima. O que mais chama a atenção é que eles são vizinhos. O crime aconteceu naquela residência. O suspeito saiu do local quando a confusão aconteceu, veio em casa, se armou e horas depois voltou até o local e praticou o crime. O homem foi atingido por um golpe de faca na sala de casa, por volta de 11 da noite. O crime aconteceu na frente do filho mais novo, de apenas 5 anos. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu e acabou morrendo. O suspeito, Cícero Rafael da Silva, de 25 anos, foi preso horas depois, em casa. Ele foi encaminhado para a central de polícia. Para a família, só restou o trauma de uma comemoração que acabou em cenas de um filme de terror. Foi um choque muito grande, não imaginava nunca que fosse acontecer. Eu era um menino meu de 5 anos, estava aqui quando ele fez isso com o meu esposo. E agora ele terminou preso, a família destruída, né? Destruída, destruída mãe, mulher, eu, né? E o outro homicídio registrado em Campina Grande aconteceu no bairro da Glória. José Antônio de Lima, que tinha 42 anos, era pedreiro e foi morto a tiros. O nome da vítima é José Antônio de Lima Nunes, mas ele era conhecido como Mozarte. O homem tinha 42 anos e, segundo a família, era uma pessoa tranquila. O único vício era a bebida. Tem algum tipo de vício? Não, só a cana mesmo, que bebia. Mas mesmo assim era uma bebida tranquila, digamos assim? Bebia e depois ia dormir. Chegava do trabalho, tomava a cana dele e depois ia dormir. O crime aconteceu nessa rua, que fica no bairro do Glória. Era por volta de seis e meia da noite desse domingo, quando dois homens passaram em uma moto e foram logo atirando. A vítima não teve chance nenhuma de se defender. Mozarte estava no bairro há dois meses. Ele morava no bairro da Ramadinha e se mudou para a casa desse irmão depois que começou a ter dificuldades para pagar o aluguel. Ele veio morando, mas eu, né, que ele, quando vinha visitar aqui nós, a minha irmã e eu, o irmão dele, aí ele disse que não ia aguentar pagar o aluguel lá, que estava demais, que pagava no meio, ficava, ainda ficava, estava pagando e estava devendo sempre. Com lágrimas nos olhos, o homem garantiu que o irmão não tinha envolvimento com coisas erradas. Foi a maldade que fizeram com ele, sabe, parece que ele não era do mal não, ele era do bem, era trabalhador, só tinha um problema, não saia da cana dele mesmo. Ele mesmo assim não fazia mal a ninguém? Fazia não. Aí, nossa, eu não quis ter entregado a Deus, né, que Deus sabe o que é que faz. Mozarte era pedreiro e estava trabalhando em um serviço no distrito de São José da Mata. A polícia agora investiga o caso na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo crime. Pai e filho foram presos suspeitos de vários homicídios em Campina Grande. Os crimes estariam ligados ao tráfico de drogas na cidade. Acompanhe na reportagem de Paulo Pessoa. Pai e filho foram presos por policiais da Delegacia de Homicídios em Campina Grande. Eles são suspeitos de vários homicídios, entre eles o de uma mulher que foi morta em fevereiro deste ano no bairro dos Cuités. Mas a ficha da dupla é longa, são pelo menos oito crimes. A série de assassinatos começou no ano de 2013 e de lá para cá era praticamente uma morte por ano. Dia 12 de junho, por volta do meio-dia, a Delegacia de Homicídios na Operação Sincronia se dirigiu até o bairro dos Cuités, onde ali existiam três locais para efetuar a busca e a apreensão de armas, munição e qualquer outro objeto ilícito que fosse encontrado, e efetuar a prisão de dois homicidas. Operação S que logrou êxito e as duas pessoas, de fato, estavam na localidade e estavam na sua residência, horário de almoço e o horário que eles assistiam no programa policial. A informação de antemão passada para a equipe investigativa era de que só conseguia localizar diretamente nessa hora. Por isso, o nome da operação segue Sincronia, porque elas já comentaram o meio-dia que estavam em casa e a prisão se destinava a um pai e filho, quando o filho respondeu por seis crimes de homicídio e o pai por dois. A operação foi batizada de Sincronia, porque pai e filho, acusados dessa série de homicídios, eles viviam escondidos em um matagal aqui mesmo no bairro dos Cuités. Só que pontualmente, ao meio-dia, eles se reuniam em uma casa para assistir a patrulha da cidade e ficar bem informados. No próximo bloco, você vai ver como foi o quarto programa Momento Junino em Casa. A gente volta já. A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira, dia 15 de junho, a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de até R$ 1.045,00 por trabalhador. Confira. O calendário funcionará com base na data de nascimento dos beneficiários. Quem nasce em janeiro, por exemplo, terá o valor creditado em conta a partir do dia 29 de junho e poderá fazer o saque ou receber por meio de transferência a partir do dia 25 de julho. Os nascidos em fevereiro, por sua vez, terão o valor creditado no dia 6 de julho, mas só poderão ter acesso ao valor no dia 8 de agosto. O calendário segue na ordem dos aniversariantes até dezembro, quando os nascidos, no último mês do ano, terão o valor creditado em conta em 21 de setembro e acesso ao valor do auxílio no dia 14 de novembro. O dinheiro ficará disponível para o trabalhador até 30 de novembro. Se o saque emergencial não for feito até essa data, automaticamente o valor retornará para o FGTS. Agora eu peço a sua atenção para passar um recadinho super especial. É que é tempo de São João e a gente está como, minha gente? Todo mundo conectado nas lives, né? E para ver tudo aí no conforto da sua casa, você conta com a variedade da Nagem, que nessa quarentena está cada vez mais juntinho da sua família. Aliás, no site nagem.com.br, você encontra tudo o que precisa para casa, para o home office, para as horas de descanso, para as aulas das crianças, tudo mesmo. TV, celular, laptop, tablet, impressora, papelaria, até a cafeteira elétrica para tomar aquele café quentinho, você compra no site da Nagem. E com as ofertas imbatíveis que só a Nagem oferece, viu? Ofertas como este Samsung Galaxy A51 com câmera quádrupla por apenas 10x de R$ 174,90. Ou este fone de ouvido JBL Free para você fazer seus exercícios sem preocupação por apenas 10x de R$ 39,90. Aproveite que é por pouco tempo e exclusivo do site, viu? Entre agora mesmo em nagem.com.br e compre sem sair de casa. Tamo junto com você, tamo junto com a sua família, tamo junto com a Nagem. E agora a gente fala sobre coisa boa e com muita animação. Sábado teve mais um Momento Junino em Casa. E o programa contou com a participação de Roberto Silva, Nicássia Brasil e César e Arthur Forró Coco Seco. Vamos conferir. No mês de junho, a gente está acostumado a ver o sítio São João cheio. Este ano, o local está fechado. E o maior São João do mundo foi adiado por causa da pandemia. Mas todo sábado, é possível matar um pouco da saudade com o Momento Junino, que este ano é em casa. No último sábado, teve Roberto Silva. Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão É um prazer pra mim estar de volta. Ano passado a gente fez, mas foi lá, na pirâmide, né? Com calor humano. E a experiência aqui foi mais ou menos como lá, só que sem o público na sua frente, né? Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Esse momento, esse é um momento único. Nicássia Brasil. Ó meu marqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão É sempre uma experiência diferente e inovadora. A gente vem com aquela expectativa Ah, meu, mas quando chegar aqui explode. É uma coisa, é uma loucura. Mesmo sem ninguém, sem aglomeração alguma A energia vai lá pra cima. Não tem jeito. Não sei o que é isso. Sei dizer. E forró, coco seco. Eles foram os responsáveis por levar toda a alegria pra quem está em qualquer parte do mundo acompanhando o programa de forró de maior audiência do Brasil. É sempre uma honra pra gente estar participando do Momento Junino A gente fica feliz quando vem o convite A gente fica torcendo pra que o nome da gente seja convidado pra participar Terceiro ano consecutivo Nossa quarta vez Mas é o terceiro ano consecutivo que a gente está no Momento Junino E dessa vez diferente, né? Dessa vez bem diferente Me diga, como é que é saber que está num momento tão delicado tanta gente que está em casa nesse momento e vocês tendo a possibilidade de levar um pouco de alegria pra quem está em casa acompanhando esse Momento Junino? Pois é, é assim que a gente vai deixando a tristeza de lado, né? Por saber que a gente está levando alegria às vezes dá aquela saudade, né? Às vezes não sempre a gente fica lembrando Nessa hora a gente estaria lá na pirâmide cheio de gente A responsável por comandar o arraste a pé é Calilca Volha E olha, mesmo nos intervalos ela não para um minuto Prova que é difícil resistir ao melhor do nosso forró Olha, do jeito que nós estamos com saudade do maior soljão do mundo daquela pirâmide do Pátio do Povo completamente lotada O bom condutado A atração fica ali, ó O artista no palco A gente aproveitando um pouquinho desse forró É, mas não desanima não Sábado tem mais Momento Junino O meu baqueiro, o meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Diga aí, ó Seu amor valeu boi Teu calor E você valeu boi Meu baqueiro Sábado que vem tem mais, hein E o Borborema Notícias fica por aqui Assista agora o SBT Brasil A gente volta a se encontrar amanhã Aqui na TV Borborema Sempre a primeira Pra você uma boa noite Muito obrigada pela companhia E até amanhã E até amanhã E até amanhã